Teu povo aqui reunido Corações interligados Reconhecendo teu amor e tua graça Através da vida em comunhão Na poesia desse encontro Em honra e glória celebrando Pão e vinho, mesa farta Teu amor distribuindo Pão e vinho, mesa farta Teu amor distribuído Teu povo assim reunido Corações interligados Reconhecendo teu amor e tua graça Através da vida em comunhão Na poesia desse encontro Em honra e glória celebrando Pão e vinho, mesa farta Teu amor distribuindo Pão e vinho, mesa farta Teu amor distribuído Pão e vinho, mesa farta Pão e vinho, mesa farta Teu amor distribuído Pão e vinho, mesa farta Pão e vinho, mesa farta Teu amor distribuído Pão e vinho, mesa farta Pão e vinho, mesa farta Pão e vinho, mesa farta Amém.